E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Grandes empresários cobram entendimento entre Lula e Fernando Henrique. Há duas semanas aconteceram movimentos em busca dessa conversa. Apesar da mútua desconfiança, os dois ex-presidentes admitiram a conversa em busca de entendimento. Conversa não para o tradicional acordão por cima. Conversa para, mantidas as diferenças que separam ambos os seus partidos, buscar convergências em relação a alguma reforma política. Por exemplo, reforma que melhore a representatividade e dificulte dutos para uma corrupção que é sistêmica. O ensaio para a conversa de Lula e FHC estancou. Em parte porque, atropelados pela retórica do ódio, líderes e partidos em geral ficaram a reboque das ruas. Naquela semana, Fernando Henrique chegou a manifestar-se contra a ideia de impeachment. E foi alvo de grande pressão por parte de próximos e distantes. Por isso, três dias antes do domingo 15, FHC diria, não se pode deixar a sociedade avançar sozinha. A quem da sociedade se ergueram com obstáculo para a conversa, apetites internos do PSDB. O PSDB nasceu em torno de Mário Covas e para escapar a sujeira que então já tomava o PMDB. Inegável o êxito do governo Fernando Henrique na consolidação da estabilização da moeda. Mas o mesmo governo cometeria o primeiro de erros graves. A reeleição. A reeleição foi aprovada com votos comparados no Congresso, sem CPI e sem investigação para valer. Jogador de xadrez, político de enxergar o longo prazo, numa conversa reservada, o então governador Mário Covas profetizou. A reeleição será um desastre. O eleito só vai pensar na reeleição. A oposição só em arrebentar o governo eleito. O PT chegou à presidência como vestal. Do poder, esqueceu-se da promessa de reformar o sistema político. Para manter o poder, o PT valeu-se de maneira desabrida e tosca de hábitos e costumes que condenava nos antecessores. O PT vai pagar caro por isso. Apesar do êxito de políticas sociais que arrancaram multidões e corações e mentes da secular senzala. Boa noite.